Conversa com meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Vivemos já o clima do sírio de Nazaré Aliás, toda festa para ser boa tem que ser bem preparada E nós aqui em Belém vivemos o ano inteiro Com uma preparação contínua E realmente muito bem feita do sírio Quando no mês de maio nós lançamos o cartaz do sírio A cidade já começa a ficar repleta deste espírito que prepara o sírio de Nazaré E nós vivemos especialmente no mês de outubro Com todos os eventos ligados ao sírio Não só o coração do sírio com o grande encontro do segundo domingo de outubro Mas também as manifestações que precedem este segundo domingo de outubro E a quinzena que se segue ao sírio Dentro da celebração em honra de Nossa Senhora de Nazaré Todas essas coisas são muito bem vividas e preparadas O que eu quero fazer com você Uma pergunta que entre bem dentro do seu coração Como viver o sírio de Nazaré? Como nós cristãos católicos queremos viver o sírio de Nazaré? Antes de tudo é bom observar que o sírio de Nazaré É um acontecimento da Igreja Católica Um acontecimento da Arquidiocese de Belém Preparado com muita atenção e com muito carinho Nós temos dois polos importantes Que é o próprio Santuário Basílica de Nazaré Que por contrato com a Arquidiocese de Belém É levado adiante pelos Padres Barnabitas E ali no Santuário Basílica Que é uma paróquia também da nossa Arquidiocese Se desenvolvem as atividades Que se desenrolam no ano inteirinho A Basílica, lugar de peregrinação Lugar de santificação, lugar de oração O ano inteiro ela funciona Tanto que nós temos Nas missas diárias na Basílica Uma grande participação do povo E uma atenção especial dos Padres Barnabitas Para o atendimento das pessoas Todos sabem que na Arquidiocese O lugar mais procurado para as confissões É a Basílica de Nazaré Aliás, todo santuário tem esta vocação De ser um lugar especial Da misericórdia de Deus Celebrada, vivida e testemunhada Então este é um polo Ali está a imagem original de Plácido Ali está toda a vida da igreja Enquanto devoção a Nossa Senhora Porque é o santuário arquidiocesano Da devoção mariana Nosso santuário mariano, arquidiocesano Principal é a Basílica Santuário de Nazaré Temos um outro polo Que são os acontecimentos do sírio Com uma riqueza muito grande A partir do segundo final de semana de outubro Quando nós temos aquele núcleo Da trasladação no sábado E o sírio no domingo E em torno deste núcleo Nós fomos pouco a pouco Testemunhando a criação de vários Outros modos de homenagear Nossa Senhora de Nazaré Dessa forma Nós temos Na sexta-feira Aquele traslado para Ananindeua Em Marituba Depois no sábado A processão rodoviária Que vai De Ananindeua Para Icuaraci Depois A processão fluvial A moto Romaria Chegando a Basílica Já no sábado Então a descida da imagem Do Glória A tarde a missa No Colégio Gentil Bitancur Em seguida a trasladação Para a Catedral Na manhã Do dia do sírio A Santa Missa Na porta da Catedral Em seguida o sírio Propriamente dito A missa No Cã A chegada do sírio A bênção das pessoas Que vêm na corda E a missa solene Da festividade Do sírio de Nazaré Na noite Na tarde e noite Do domingo do sírio Daí pra frente Começa a quinzena do sírio Com as pregações Para as quais São convidados Bispos vindos Do Brasil inteiro Que vêm ajudarmos Para a evangelização A formação Das pessoas Tudo isso É muito preparado Porque A partir do mês de agosto Nós começamos As peregrinações Do sírio Com as quais As pessoas E as famílias São visitadas E formadas Para Que o sírio Seja vivido Espiritualmente E vivido Na oração É assim Que nós queremos Viver o sírio De Nazaré Mas volto A pergunta Como viver O sírio De Nazaré Deste ano De 2013 Você participou Das peregrinações Do sírio A sua família Se envolveu Existe oração Em sua família Em preparação Para o sírio De Nazaré Aí vem a minha sugestão Que durante o sírio Como você deve fazer O que digo agora Deve fazer No tempo da quaresma E da páscoa Mas também no sírio A minha proposta É que você procure O sacerdote De sua paróquia Ou qualquer outro sacerdote E faça assim Uma boa E bem preparada Confissão Para que Nós não façamos Apenas uma manifestação Externa Mas o culto A Nossa Senhora A homenagem A Nossa Senhora Seja acompanhado De um desejo De imitação Da Virgem Maria Aquela que é Imaculada Conceição Aquela que viveu Totalmente sem o pecado E que é sinal Para todos nós Vivemos A palavra de Deus Para sermos fiéis Ao seu amor Este é o compromisso Este é o empenho De todos nós Na vida cristã Alguém vai dizer Mas e o almoço Do sírio Dom Alberto Que beleza Eu penso que Essa é uma das coisas Muito bonitas Que no dia do sírio As famílias paraenses Elas se encontram Para o almoço Para o encontro Da família E aí Eu lembro Dois polos Importantes Como falava Dos polos No sírio E da basílica Agora Dois polos Importantes A celebração Religiosa Do sírio E depois O encontro Na família As duas coisas Sejam bem Valorizadas Pense neste Encontro De família Que a maior parte Faz com o almoço Do sírio Também com todos Os pratos Nossos Típicos Que caracterizam A nossa vida Todas essas coisas São muito importantes Mas Ponha no almoço Do sírio Um condimento Um tempero Mais importante Do que a comida Que será posta Sobre a mesa O tempero Da convivência O tempero Da fraternidade O tempero Da acolhida A vivência Da família Sim Eu quero Pôr em relevo Exatamente Do sírio A vivência Da família Um encontro Entre as pessoas A convivência Alegre A unidade E para tanto Há muitas virtudes Que podem ser Praticadas Na família Uma delas A hospitalidade Quantas pessoas Vêm de fora Quanta gente Vem para encontrar A sua família Os seus amigos Durante o sírio Hospitalidade Outra forma De viver Na família É o perdão A misericórdia É uma bela oportunidade Para as pessoas Se reaproximarem Para superarem As distâncias O medo Recíproco A desconfiança Eu pensaria No domingo Do sírio Da mesma maneira Como a gente Participa Daquela Grande onda De pessoas Pelas ruas De nossa cidade Eu gostaria Que brotasse Do sírio De Nazaré Uma outra onda Uma grande onda De convivência De fraternidade De respeito De valorização Das pessoas Terceiro ponto Que a família Pode fazer Durante o sírio É o gesto De fraternidade Penso que as famílias Poderiam aproveitar O sírio Para expressar A sua caridade Com pessoas Ou instituições Necessitadas A diretoria Do sírio Faz uma coisa Muito bonita No último domingo Houve a manhã Dos eleitos Desta feita Foram casas E centros De recuperação De pessoas Que vivem na droga Que foram Contempladas Várias instituições Enviaram Os seus membros Os seus representantes E na Casa de Plácido Vivemos Um magnífico Momento De confraternização No almoço Muito alegre Também De várias manifestações Testemunhos Muito bonitos Das pessoas Homens e mulheres Que vivem Esse processo De recuperação Das drogas Cada ano A diretoria Do sírio Quer manifestar Dessa forma A sua responsabilidade Social E comunitária Sabemos também Que o sírio De Nazaré Com aquilo Que é recolhido Materialmente Ele serve Para As creches De outras instituições Das obras sociais Da Basílica De Nazaré Além disso É bom Que todos Tomemos Consciência De que o sírio É uma grande Ocasião De acolhimento Para tantas Pessoas Que vêm A Belém Durante esses dias Impressiona Sempre Quantas pessoas Que querem Se inscrever Exatamente Para cuidar Das pessoas Que vêm A pé Para o sírio Para o lavar pés Para fazer curativos Para cuidar Das pessoas Querido irmão Querida irmã Se eu gosto De repetir Que ninguém Resiste ao sírio É porque Estou convencido Dessa realidade E que ninguém Resista A esta proposta De vivência Do evangelho Do amor Mútuo Que o sírio Carrega consigo O sírio Brota de Nazaré Nazaré É a casa Da Sagrada Família Nossa Senhora De Nazaré Traz consigo Este convite A fraternidade A aproximação Ao diálogo Entre as pessoas Aos gestos De carinho De atenção E de serviço Uns aos outros Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Com as perguntas Que as pessoas Nos enviam Conversa Com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Meu abraço Hoje de forma Muito especial Para as paróquias E comunidades Que celebram Santa Teresinha Do Menino Jesus Nesta terça-feira Dia 1º de outubro A primeira missa Que celebro Era o Carmelo Santa Teresinha Em Benevides Um abraço Maria de Cristo Com todas as irmãs Do Carmelo E todas as pessoas Devotas Que participam Da festa Do Carmelo Na manhã Deste dia 1º de outubro Na paróquia de Santa Teresinha Anos que celebram Santa Teresinha Paróquia de Santa Teresinha No Tenoné Padre Edinaldo Também o Padre Fábio Que está ajudando Um grande abraço Para todos os paróquianos De Santa Teresinha No Tenoné E muitas outras comunidades Que celebram A festa de Santa Teresinha Santa Teresinha Também É padroeira Do nosso seminário Propedeutico Dom Tadeu Prost Eu celebro a Santa Missa Ao meio dia Com o Padre Indomar Que é o reitor E os seminaristas E outras pessoas Que participam conosco Da festa Impressionante Como Santa Teresinha Chama a atenção Pela sua simplicidade Ela sentiu A inspiração Da chamada Pequena Via A estrada Da santidade Vivida Do dia a dia Bem vivido Uma mocinha Que morreu Com 24 anos Ficou no Carmelo De 15 aos 24 anos Morreu tuberculosa Tuberculosa Era chamado Mal do século No século XIX E Santa Teresinha Teve tuberculosa Hoje chamam Mal do século Outras enfermidades Mas Santa Teresinha Primou Por esta fidelidade Ao fazer as pequenas coisas Tanto que ela era Pouco valorizada Porque era muito simples E no entanto Ela é considerada Reconhecida como Doutora da igreja Justamente porque O seu caminho A pequena via A pequena estrada É reconhecida Como uma estrada Provada e aprovada Como caminho De santidade Recebemos Com muita alegria Ontem A notícia Que o Papa Francisco Marcou A canonização De dois papas Para o dia 27 de abril De 2014 Canonização Do Papa João XXIII E do Papa João Paulo II É tempo de santidade É tempo de perfeição Com certeza Muitas pessoas Desejarão participar D. Vicente e eu Já nos preparamos Porque queremos participar Desta canonização No dia 27 de abril Do ano que vem Deus nos dê a graça De que muitas outras pessoas De nossa arquidiocese Também possam estar presentes Ali na Praça de São Pedro No domingo Da Divina Misericórdia Quando será Canonizado o Papa João XXIII E será canonizado O Papa João Paulo II É a festa É a alegria Da igreja Aproveito para dizer A todos Que nós temos Muitas comemorações Bonitas nesses dias No domingo Eu fui A cremação Padre Moacir Celebrei a Santa Missa Da festa de São Miguel Dom Teodoro Foi a una Na paróquia do Arcanjo de São Miguel Para celebrar A Santa Missa Também da festa Do Arcanjo de São Miguel Um abraço A todos Que vivem Essa devoção Muito bonita Depois Uma semana Em que vários lugares Fazem festa De São Francisco Amanhã mesmo Eu irei A Cotijuba Celebrar a Santa Missa Na paróquia de São Francisco Das Ilhas Na paróquia de São Francisco Os Capuchinhos Celebrei ontem Na paróquia de São Francisco No Tapanã E assim Os outros bispos Também Fazem esse giro De grandes celebrações Em torno da devoção A São Francisco Cujo dia Certo É o dia 4 de outubro E terminaremos Essa semana Com a grande alegria Nós bispos E outros bispos Também da nossa região Iremos acometar Para a ordenação Episcopal De Dom José Maria É o novo bispo De Abaitetuba Bispo nosso Do Pará Que foi nomeado Pelo Papa E vai ser ordenado No próximo sábado Dom Jesus Será o ordenante principal Depois Dom Flávio Bispo de Santarém E eu como arcebispo Nós seremos os três Ordenantes principais Mas da ordenação do bispo Todos os bispos presentes Também ordenam São realidades da igreja E tudo isso Pertence a você E pertence a nós também Portanto É importante Que vocês todos Se envolvam Participem dessas realidades Estejam unidos a nós E agradecendo A nosso Senhor Pelo amor imenso Que ele tem Com a nossa igreja A nossa arquidiocese E também Nas outras Dioceses E prelazias Da nossa província Eclesiástica E do nosso Regional Norte 2 É vida da igreja E a vida da igreja É para você E para todos nós Perguntas Que as pessoas Nos mandam Hoje eu trago Uma pergunta Que foi feita Ao professor Ricardino Lassadier E ele Tem feito Muito bem Através da orientação Que oferece A muitas pessoas E ele Mandou Uma pergunta E a resposta Que foi dada Por ele A Um jovem E uma jovem Seus alunos Disse ele Eu estava dando aula E ao término Um jovem E uma jovem Meio tímidos Me chamaram De lado E fizeram Essa pergunta O que é A castidade? Eu respondi Rapidamente Mas pedi Que verificassem Uma resposta Mais detalhada Que depois Lhes enviei Dedico a eles Esta resposta Com o desejo De ajudá-los E eu disse E eu disse ao professor Ricardino Que essa resposta Ajuda Muitos jovens E muitos adultos E disse a ele Que traria Para apresentar Em nossa conversa Com o meu povo A pergunta E a resposta Explica a ele Com muita sabedoria Ao contrário Do que muitas pessoas Pensam A castidade É um chamado Para todos Os batizados E não somente Para padres Religiosos O catecismo Da igreja católica No seu número 2348 Diz que todo Batizado É chamado A castidade Certamente Que cada um Segundo o seu estado De vida Ou seja O casado Deve viver A sua castidade Na vida matrimonial Na fidelidade A vida matrimonial O solteiro Em sua condição De solteiro E assim por diante Cada pessoa No estado de vida Em que se encontra E como Deus chamou Deve viver A castidade O catecismo Da igreja Ensina Que a castidade Implica Na aprendizagem Do autodomínio O exercício Da castidade Desenvolve O domínio Dos instintos E das paixões A pessoa casta É aquela Que adquiriu É claro Com luta Com esforço Com oração Com orientação Adquiriu O autodomínio Então todos Os seus impulsos Afetivos Sexuais Também físicos São orientados Na direção Do amor a Deus E do amor ao próximo Castidade É um presente De Deus E também Uma virtude moral É ainda O catecismo Da igreja católica Número 2345 Quer dizer Que para sermos Castos Precisamos Da ajuda Da graça De Deus Mas também Exercitar A nossa vontade Para corresponder A esta graça Entenda-se Haveremos de rezar Pedindo a Deus O dom Da castidade Um casal Para viver A castidade Que se chama Fidelidade Na vida matrimonial Precisa da oração Precisa da graça De Deus Um jovem Uma jovem Para viverem Castamente Preparando-se Depois Com um namoro Que seja santo Para um futuro matrimônio Precisam Exercitar-se No autocontrole E precisam Da graça De Deus Os pecados Contra a castidade Quais são? A masturbação A pornografia As práticas Homossexuais A fornicação Você pode encontrar Esse ensinamento O Catecismo Da Igreja Católica No número 2396 Antes que alguém Pergunte o que é Fornicação Respondo É a prática Sexual fora Do matrimônio Veja a lucidez E a clareza Do professor Ricardino Isto é Os namorados Se querem ser Fieis a nosso senhor Não devem ter Relações sexuais E quando o fazem Estão cometendo Pecado grave Esta moda Da intimidade Sexual Entre namorados Vai contra A vontade De Deus E gravemente Então Se há um casal Falei casal E não par De namorados Que se digam Católicos E tem Relações sexuais Saibam Que estão praticando A fornicação E é preciso Então se confessar Para comungar O mesmo Vale para os Outros pecados Citados Alguém vai dizer Ah é muito exigente É muito duro É verdade É muito exigente E é caminho De santificação Eu me alegro Quando vejo Que um professor Está orientando Os seus alunos E alunas No sentido Correto No sentido Certo Para quem vive O matrimônio A castidade É vivida Na fidelidade E numa prática Sexual Dentro da Normalidade Humana Sem bestialidade E sem depravação Falando Claramente Mesmo que as pessoas Sejam casadas Isso não lhes dá Direito De práticas Que ofendem A dignidade humana Sexo anal Ou sexo oral Por exemplo E o sexo Fora do casamento Adultério É claro É pecado grave Diz o professor Ricardino E eu tomo As suas palavras E as assumo Plenamente Aproveito Para esclarecer O seguinte Casado Segundo as leis Da igreja São um homem E uma mulher Que contraíram O sacramento Do matrimônio Em outras palavras Namorados Não são casados E acrescento eu O matrimônio Acontece Entre duas pessoas De gêneros Diferentes Homem Mulher O sacramento Que a igreja Tem a oferecer Para as pessoas É este sacramento Do matrimônio Que se realiza Validamente Entre um homem E uma mulher Com toda certeza Estas perguntas E as respostas Sábias Do professor Ricardino Provocarão Muitos outros Pontos De perguntas E de debates Que se Deus quiser Poderemos Enfrentar juntos Neste programa Conversa com o meu povo Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém O Deus Todo-Poderoso it Commercialver